No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a importância de você escolher a cor do vestido das suas mães, da mãe da noiva e da mãe do noivo. Vocês sempre se preocupam em escolher a paleta de cores da decoração, a paleta de cores das madrinhas, mas é muito importante que vocês também pensem no vestido das mães. Por que isso? Porque a gente tem que pensar no conjunto fotográfico, né? A gente tem que pensar em tudo que diz respeito à foto, o seu altar, como vai ficar, mas sempre levando em consideração o bom senso. Então fica comigo nesse vídeo, que hoje o nosso assunto é sobre vestido das mães. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou Roberta Fernandes, da Évora Cerimonial, e hoje nós vamos falar sobre a importância da cor do vestido das mães. Uma coisa muito importante é que vocês incentivem elas a se conversarem, para elas definirem se elas vão escolher a mesma cor, se vão ser cores diferentes. É importante também lembrar que, assim como vocês e como as madrinhas, as mães também têm o estilo delas. Então tem que ser respeitado isso. Mas incentivem, conversem com elas e encontrem a melhor solução para essa cor. Porque vocês sabem que depois dos noivos, as mães são as pessoas essenciais e importantes do casamento. Bom, então eu vou dar para vocês 10 paletas de cores de vestidos de madrinha, para que vocês possam combinar com o vestido das mães. Então fica ligadinho que eu vou começar as nossas sugestões. A primeira paleta é a paleta rosé, que é sempre usada nos casamentos românticos, nos casamentos pela manhã. Então, ligado a esse estilo de casamento, as cores recomendadas para as mães são Tiffany, Marsala e também o dourado. São as três cores que vão combinar com a paleta rosé das madrinhas. Nossa próxima combinação são para casamentos noturnos, casamentos no inverno, que é a paleta de madrinhas de a cor azul marinho ou azul petróleo. A cor recomendada para uso das mães são Prata, dourado e nude blush. São três cores super bonitas e que vão combinar com a paleta de madrinhas, azul petróleo ou azul marinho. Uma paleta linda, que está super em alta e que as noivas adoram, que são dos casamentos de fim de tarde e também casamentos noturnos. Uma paleta que pode usar um vestido liso, mas também pode usar um vestido com renda, um vestido com brilho. Essa paleta está super em alta aí para o seu time de madrinhas. É a paleta fúcsia. A cor fúcsia combina com as seguintes opções de cores para os vestidos das mães. Pink, azul marinho e rosé. Na paleta fúcsia, essas três combinações de cores vão super combinar com o seu time de madrinhas. Antes das minhas próximas sugestões de paleta, eu vou pedir para vocês deixarem o seu like, se inscreverem no canal e também ativar as notificações. Assim você fica por dentro de tudo que está acontecendo no mundo dos casamentos e também recebe os nossos próximos conteúdos. E vamos para a paleta queridinha do inverno e de casamentos também no outono. É a paleta Marsala para suas madrinhas de casamento. E para suas mães, as cores sugeridas são rosé, dourado e azul petróleo. São essas três cores que vão combinar com a paleta de cores das suas madrinhas de casamento. Então as mães dos noivos, para essa paleta, podem usar rosé, dourado e azul petróleo. A próxima paleta é a paleta Tiffany ou azul serenite. Também é muito usada nos casamentos de final de tarde, no verão. E as cores de vestido sugeridos para as mães são rosé, verde esmeralda e o coral. São as três cores que vão ficar lindas com a paleta Tiffany e azul serenite. Noivas do outono, vamos para a paleta de cores coral ou tons terrosos. Então as madrinhas de casamento com essas cores, as cores sugeridas para as mães são rosé, verde menta ou verde musgo. Essas três cores vão ficar lindas com a sua paleta coral ou tons terrosos nas suas madrinhas de casamento. Noivas, por que nós estamos sugerindo essas combinações de cores? Não é só pela fotografia, mas também pela harmonização. É importante você pensar que se você deixar as madrinhas escolherem, se as mães também escolherem qualquer cor, vai ficar as cores jogadas. E aí pode ser que você não goste do resultado final. Então é importante levar em consideração o gosto das suas madrinhas, o gosto da mãe, da sua sogra. É sempre importante levar em consideração isso. Mas as fotos é o que vai ficar para vocês sempre. É o que daqui 10 anos vocês vão olhar e falar Nossa, olha como estava lindo o meu altar. Então é bom vocês levarem em consideração e por isso todas essas dicas que nós estamos dando para vocês hoje. Para as noivas que vão se casar pela manhã, que escolheram para as madrinhas de casamento as paletas candy color ou em tons pastéis, as cores de sugestão para os vestidos das mães são menta, lavanda e verde esmeralda. Uma paleta super diferente, super chique, que é super ideal para os casamentos noturnos. Então para você que é noiva e escolheu que a sua paleta de madrinhas vai ser da cor preta, as cores sugeridas para as mães dos noivos são verde esmeralda, prata, cinza e dourado. O seu casamento vai ser realizado na primavera, no final de tarde? E aí você escolheu a paleta verde para o seu time de madrinhas de casamento? Então as cores sugeridas para as mães são dourado, marsala e também o azul marinho. E não esquece, deixa seu like, se inscreve no canal e eu espero muito que vocês tenham gostado de todas essas dicas que eu dei. Paleta de cores é um item essencial que precisa ser escolhido logo no início do planejamento, porque tudo vai fluir mais harmonicamente até o final e o dia do seu casamento. Então eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente se vê muito em breve. Um beijo, tchau!